Salve cachorro, esse é o Matheus Renan e esse é o Belgas TV E galera, atualizou o Free Fire nessa madrugada, teve novidade Finalmente mano, finalmente lançaram a plataforma de lançamento lá que a gente vai testar com vocês na partida Mano, lançaram uma botinha lá que já tinha outros modos no modo normal Lançou Granada de Flash, lançou muita coisa, então sério Já deixa o like no vídeo aí pra apoiar a gente a trazer as novidades em primeira mão E pra você que é novo aqui no canal, se inscreve, a gente sempre traz as novidades aqui pra vocês em primeira mão Segue no Instagram também ó, que ainda tem gift card esse mês aí todo dia Belga Matheus e Belga Renan e bora pra partida que o bagulho novo tá muito longo Vamos que vamos galera, a primeira cidade que caiu aqui foi o Observatório É, queria dar uma de inglês aí, nem sabe falar direito É, não ia falar nada não Já ia se complicar Ah, já ia nada E como todo mundo sabe aí, ou talvez não todo mundo saiba Lançou a plataforma de lançamento, lançou também mano, aquelas botinhas Sabe aquelas botinhas lá do modo lança? Do voa-voa Do voa, que voa Então, agora lançou no modo normal e lançou Granada Flash Então eu quero testar essas paradas aqui, quero testar tudo, vamos que vamos Já caiu uns caras aqui, tem uns corpos pra derrubar, tá ligado? Já pega essa dorzinha monstra O bom é que aí já tem o bagulho de lançamento né E aqui já tem a plataforma de lançamento Que já deve jogar tipo lá pro outro canto, tá ligado? Lá pra cachules, então mano Então você limpa a cidade aí, pega a plataforma e dá no pé E dá no pé, dá o pinote mano, dá o pinote Que essa aqui serve pra dar pinote, tá ligado? Já vamos pegar as paradas E vamos matar os caras que tá aqui perto Porque aí ó, já vistei a nossa primeira vítima Que vai ser esse pilantra, tá ligado? Já pega aí, rasga aí Já toma três tiros de comando Já toma três tiros de fuzil Vai, toma bala, vai, toma bala Já pega meu token né, que não está suave Tem cara batucando lá pra frente, vai matar também Não deixa barato que os caras tá doidão Fica tá doidão que eles querem finalizar todo mundo aí Vamos pegar e tacar o lançamento de plataforma É, quer lançar o passamento não O lançamento de plataforma O passamento é comunitário Aí ó, já vem aqui Já dá dois tiros aqui, três tiros de comando Nesse aqui também Eita, não quero essa dozinha não Não gosto da dozinha velho Eita Quer batucar? Quer batucar né teu pilantro? Quer batucar, tá bom Ele podia vir encostar o cano pra você pegar e descarregar É, vamos ver Ele tá lá paradinhos ainda Calma lá, calma lá Eita caramba Não aperta o errado não Vamos avançando Vamos avançando Que nós vai pegar estralados na cara dele Vai, cadê ele, vai Pensa nos carros Vai, só no estacionamento Vai, só no estacionamento Nós tá vindo aqui ó Nós é bandido do estacionamento Quanto o cara menos esperar Nós vai furar Já pega a parada aqui também O cara quer fazer a jogatina Quer fazer a jogatina de malandro Vai, encosta o cano na cara dele Encostou o cano Toma dois, toma dois Dois tiros Vai, toma três aqui também Toma três mano O cara quer pagar de malandro Eita Mas cara velho Calma, calma Calma Não acaba velho Não acaba Ali ó, já achei Vai, rasga a cabeça dele Calma que nós vai estourar uma na tampa Vai, faz a jogatina então Eita moleque Dois tirinhos Tá dando muito pouco Vinte e quatro Isso é louco tio Vem que nós vai furar aqui ó Mais vinte e nove Mataram ele, mataram ele Não deixa barato agora Agora não dá pra deixar barato Eu que dei todo o dano Descarreguei o pente nele Outro vem e mata Você tá doidão Você não deu nem cem de dano Na verdade Ah, dei bastante assim mano Você não chegou a andar nem cem de dano Cadê o outro pilantra agora Cadê o outro pilantra Que nós vai matar todo mundo Deve tá nas colinas aí Nas montanhas É, tá nas colinas Vai lançar logo A bala na cara dele Do colinão aí Pilantra Nem sei Nem sei Nem sei Porque é de manhã ainda pra mim Às horas da madrugada Desceu, vai, já vai jogar a tina Já, ó Será que dá pra pegar por aqui? Não, não dá pra pegar por aqui Só uma frestinha né Tãozica Eita moleque Vai, rasga ele Já toma dois, três Mais um tiro Mais um tiro de comando Mais um tiro de comando Rapaziada Vamos, vamos Nossa, ele ia pulando o caixotão Não deu Ih, vai puxar o caixotão O que, velho É, porque tá ligado Nós é monstro Ó, o cara tá ali ó Ele tá fazendo Aconteceu o estacionamento Calma, calma, calma Ele que cobra o ticket Tãoz Ele que cobra o ticket É, vai lá Vai lá dar o ticket pra ele Então tá, vamos lá dar o ticket Pra pegar teu carro, vai Cadê ele? Não sei Tinha entrado aí, ó Oxi Vazou do seu serviço, mano Pensei que você tava Tendo prova no ticket aqui, velho Pra dropar o ticket, cara Aí, ó Vazou, ele vazou Tá cabulando Tá cabulando Vai morrer pra nós O que tá cabulando, velho Isso aí Você é louco, cachorro Tá de grossa, é Tá querendo matucar Tá querendo machucar Então tá bom Ele também sabe machucar, viu Deixa eu rodar esses dois Quitinhos aqui Suave, tranquilo Que não vai furar você, mano Ele vai furar você, tio Quer pegar negativa? Eita Nossa Rancou fora o coletão do Tãozão Se sentão também Se sentão na bala, mano Se sentão na bala Vem aqui, então, ó Tá com gelo Vai estourar de doze Acabou o kit, Tãozão Acabou o kit que eu vou coletar Vai, moleque Vai, moleque Tá achando que você é cachorro do mangue Já pega o tua grossa também Que agora é nossa, mano Já é nosso, tio Você é louco O cara vindo assim, desse jeito Ó, o cara tava brutão E não tinha kit, velho Tem que achar kit agora, mano Verdade Tem que achar algum kit aqui na city Porque senão vai dar ruim Na moral, velho Tem que colocar a plataforma No lançamento no Free Fire E não dá pra usar Que eu até tinha perdido as esperanças Eu tinha esquecido que ela tava lá Porque os caras tá arrastando, velho É, então, tá ligado Pelo menos agora lançou, mano Vamos... Eita, botinha Botinha dos... Ah, eu já sei como funciona a botinha Todo mundo já sabe, ó Você vem aqui e dá o pulinho, tá ligado Ó, dá pra subir em cima dos bagulhos Agora que isso aí Agora dá, cachorro Agora dá pra lançar Aquelas campeões de monstras, entendeu Será que na ranqueada também tá? Acho que tá Eu acho que tá Mano, não sei se foi uma boa ideia Colocar a botinha, velho Não sei, mas acho que é só um teste, mano Não é pra sempre que vai ter a botinha, tá ligado Espero que não seja Porque, mano, esse bagulho é muito fora Normal, né, velho É, isso é verdade Que nem imagina Você tá campeando no segundo dar Lá da... Da casinha lá do... Celeirinho Aí o cara pega e já chega lá de bota E já chega na bota, né, mano Já chega naquele estilo Ó, é monstro, monstro Curti, velho É, na verdade Ou você tá no segundo dar Da casa aé e o cara só dá dois pulos Já dá dois pulos Já vai pela janela, tá ligado Já é infiltrado Já vem pela varandinha, ó Não sei o que eu curti, não, velho Monstro É, rapaziada Rodei aqui o observatório inteiro Não achei um kit Mas pelo menos tem um cogumelinho aqui Que vai recuperando, né Porque eu quero logo testar A plataforma de lançamento Porque, na verdade, eu já testei Já vi como é que é Mas, ó, como que é Você vem aqui e bota pausar, tá ligado Ó, aí você pode escolher a agulação Aí eu vou botar o máximo aqui E, ó, já vai pra Cachule Já pega safe, mano E é rapidão 2P, mano 2P, olha isso Isso é bom, imagina Você cai na cidade, tipo, distante Que nem essa Ó, como que vai Ó, como que vai Você viu? Não, nem Tem nenhum impacto, nada Puxa o joelho pra baixo, né, velho Nossa, pra esse queira, cara Mas não é, então Não faz nada, mano O bagulho já vai O cara já desce E já dá pra sair correndo, né Já dá pra dar tiro, tio Já dá pra dar tiro Não, que geralmente que nem Quando você pula de um lugar alto Ele pega e flexiona o joelho Não flexiona Aí não dá pra dar tiro Isso aí não Você já cai Você já cai Pou Doe três tiros de comando, mano Imagina se ainda dá pra Se usar a pranchinha Pra tropicar em alguém Entropelar, tá ligado Acho que não dá não, velho Pô, agora não dá pra Ó, achei um kit pelo menos Calma Agora não dá mais pra morrer Pra Zé Carrinho Se você tem as botas Porque você só vai lá e pula, será? É, sim Caraca, o bagulho é monstro Se for assim, você não acha? Sim Achei mais um kitzinho aqui Esse aí sim, mano É, porque é verdade, velho Aí o Zé Carrinho vai lá, mano Você só dá o olé, tá ligado? Você só dá aquela bolestinha, ó Tem cara lá pra trás Mas eu já vi highlight De Zé Carrinho Que veio com o carro esportivo Que o cara pulou Tipo, com o pulo normal mesmo E desviou Isso aí é louco Aí tem que ser monstro, né? É, só que aí Esse aí é bem mais fácil, né? Porque, olha o tamanho do pulo Esse aí, o tamanho do pulo Fica gigante, né? Eu vi que tinha pro cara pra cá Só que agora não sei onde tá Mas a gente tá com a botinha E já dá aquela agilizada, você não acha? Só que os caras da padrão Quando você tá descendo Você toma uma na tampa, tá? É, isso é verdade Assim, ó, galera Quando o cara tá na padrão Ó, tem outra plataforma de lançamento aqui Vou lá lançar também Porque eu curti lançar os bagulhos, né? Tá ligado que o bagulho é monstro Curti, ó Nem sabia que tinha nesse lugar do mapa Você sabia? Eu não lembrava, não Também não sabia, não Alguém que lembrava do observatório E perto da Cachulhas É, então Que é aqui na Cachulhas que não está Mas deve ter mais No cemitério aí Eita Mas, ó Tem uma angulação Não dá pra ir mais aqui, tá ligado? Não, essa daí não dá? Não, não dá pra ser 360, entendeu? Nenhuma dá Ah, essa aí é bem fraquinha, então, né? Não, essa aí você pode ir, tipo Pro observatório Mas eu não quero ir lá pra lá É, acho que é bem fraquinha, né? Então, não É porque todas tem uma angulação Acho que é 180, 90 graus, tá ligado? Foi longe, meu Não, não tô falando desse sentido Calma aí, deixa eu matar esse cara Vai, rasga a cabeça dele Oxê, que tá atacando gel Vem, então Que não vai fazer o pulinho aqui, ó Dá pra tirar e pula? Dá, cachorro! Será que não pegou essa aqui? Desvia bem, desvia bem Quando tá acontecendo isso Ela também, você não imagina Calma Que não vai vir pra cá, ó Aqui a dozinha tá estralando Hoje a dozinha tá em dia, rapaziada Esquece, mano, esquece Mas você viu? Desvia muito tiro, desvia muito tiro Ó, tem mais uma plataforma aí, ó Tem várias plataformas, verdade Mas também vai pro grave lá Do cemitério, mano Não quero ir pro cemitério Eu quero dar tiro, tá ligado? Eu quero dar bala Mas isso é louco, velho Vem umas paradas que eu não esperava que eu vinha Vem o Ganada Flash Que a gente não achou ainda, certo, Matheus? Aham E veio também essa botinha aqui Não, mas o Ganada Flash já vi como que funciona Que um cara zoou na cara dele mesmo E é muito apelona Ah, tipo, tampa tudo Eu já vi também Eu fiquei branco por muito tempo Só não sei se a padrão gruda Quando tá branco, tá ligado? É, porque senão o cara vai lá Taca padrão É, porque o cara tomou uma Flash na cara E aí o bagulho pega É, mas também a árvore não dá pra ver Pega também Então não tem muita justificativa É, não sei se vai dar ou se não vai dar Opa, tem um dropinho ali, ó Tá vendo? Chamaram o dropinho Ou, então é um presentinho, né? Ó, vai voando lá Calma lá, deixa eu Caraca, truta Agora a gente sabe onde eu tô, velho Tão zica tinha que ter finalizado Calma, não vai pegar a dozinha Vai dar uma na tampa, só Aí, ó, aí, ó Metou a carosquinha, ó Pura ele 42, calma Taca aqui, ó E aí vai descer Vai dar um zinho, ó Eita, calma Por aí Ele não consegue pegar nem eu Eita, desceu Por aí Por aí Por aí Desceu, você descarrega o pente, mano Desceu, você descarrega o pente Desqueça tem o joelhinho aí Problema no joelho, parça Tá com probleminha no joelho Tem que dar aquela baixadinha lá Já toma três na tampa, mano Nossa, que eu morro pra esse cara aqui, velho E na moral E eu morrer demais pra esse cara, velho Tudo isso porque você tinha que a oportunidade De pegar a tampa dele E não pegou, hein Não puxou o capa Foi pro outro lado Deixa eu pegar agora Eita, queria pegar em P40 E aí eu troco a arma errada É, tinha que ser, né Tinha que ser, você Calma lá, grosinho em P40 Porque essa dorzinha aqui já deu por hoje, mano Porque no final do game As bagulho começam a ser mais afastadas E aí tem que lançar a boa Calma Silenciador na grosa é pecado, né Sai fora, pronto Eita, cara pra lá Cara pra lá, né Vai lançar a boa, mano É muito boa essa botinha aqui Que dá umas visadas, você não acha? É, faz um corre bom Aqui, ó Você já vem aqui e vai por cima da casa, ó Olha o cara ali Isso Aí só puxa o capa No tampão No tampão No tampão do malocão Só vai, tio Só vai aqui, tá ligado? Sobe capa, mano Como que nós vai? Só é uma cutucadinha na cabeça Só é uma cutucada na tampa Olha o carrinho ali Olha o carrinho ali É, queria puxar aquela tampa Peita, mas não deu Ó Ah, flashbang Flashbang aí Flashbang Calma lá, calma lá Deixa eu pegar 4x também, né Boa, mano Já estamos com uma flash também Vamos testar depois Vamos testar depois Ô, mano Tem que jogar na cara dos malucos, velho É, pode pá, né Tem que jogar na cara dos malucos Deixa eu pegar os kits aqui também Que eu não tinha kit Ó, mas agora tem muito item pra carregar Aqui tem granada gelo Acho que não tem mina terrestre Não sei se acabou os minas Acho que tem ainda Rasga, rasga, rasga Nossa Esse aqui fez o ritual do panelão Parceiro, parceiro Ah, os caras aqui vai tirar as coisas? Vamos lá Não sei, porque eu não tinha visto Mais mina terrestre nas outras Que não é jogo Calma lá, calma lá Vai, rasga com a cabeça Então, calma lá Que nós temos a jogatina agora Ó, ó Quer vir pra cá Pula, pula Pula, tu cachorro Pula Pula você, então, é Pula, lobo mau Pula Ele não quer pular, não Calma lá, ele tá embaixo Não, tá em cima ainda Vamos fazer aquela jogatina, então Por essa você não esperava Eita, calma Encosta nele, ele mata Nossa, ele tava de lança Ele tava de lança, calma Mano, por essa eu quero não esperar Você viu? Tens que ele tava esperando Eu ir por baixo Eita Calma Tá no gás, tá no gás, cachorro Tá no gás, tãozão Nossa, tá morto Tá morto Calma, calma Você não pode morrer pro gás, né Tá morto, cachorro É, ele não morreu Acho que ele já pegou a ser Você não pode morrer pro gás, né Cachorro Não deu eliminado Não deu eliminado Aqui, ó Roda essa mamatinha aí, vai Roda aí que não descarrega O pente na tua cara Ó, mais duas flechas Mais duas flechas Aí, ó Boa, boa Agora a gente consegue lançar no último Então, você pode testar como é que é Na verdade eu tinha que lançar em mim mesmo Não vou lançar em mim mesmo Porque vai que eu morro também Peguei aqui Ah, mas não sei, né Eu tinha que fazer o teste Pra ver como é que é Eita, eu fui eliminado Ó, ali o outro, ali o outro Pronto, já é o último aqui Parceiro, vai lançar na cara dele, ó Cara, nem viu Deixa eu tacar uma flecha Nossa, vai longe, hein Aí, ó Essa aqui vai Não, não pegou Será que pegou? Caraca, eu acho que não pegou não, velho Caraca, depois Ó, vamos aqui Eita, moleque Nossa, velho Na moral, desvia muito tiro Como se tá voando, velho Tem que ficar ligeiro com essa fita Mas tá ligado que levou uma partida